Senado aprova criação de vale-gás para famílias de baixa renda. Texto volta à Câmara. Projeto prevê benefício de ao menos 50% do preço do botijão de 13 quilos a cada dois meses. Custeio virá de dividendos da Petrobras e bônus de leilões de petróleo, entre outras fontes. Assista agora em Últimas notícias. O Senado aprovou nesta terça-feira, 19, por 76 votos a 1, o projeto de lei que cria um programa social com o objetivo de ajudar famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de cozinha. O texto será analisado novamente pela Câmara. Se virar lei, a iniciativa permitirá que as famílias beneficiárias recebam, a cada dois meses, o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilogramas. O programa, segundo o texto, terá duração de cinco anos. O projeto já foi aprovado pela Câmara, mas será analisado novamente pelos deputados, porque o relator, Marcelo Castro, MDB Piauí, fez mudanças significativas no texto. A nova versão funde o texto aprovado pelos deputados com uma proposta similar apresentada pelo senador Eduardo Braga, MDB Amazonas. Defensores do programa dizem que o subsídio é necessário diante dos sucessivos aumentos no preço do gás de cozinha no país. O botijão de 13 quilogramas já está na casa de R$ 100, chegando a R$ 135 em alguns estados brasileiros. Veja no vídeo abaixo como esse preço afeta as famílias. Parlamentares favoráveis ao projeto também ressaltam que, em razão do alto preço, Muitas famílias voltaram a cozinhar com lenha e carvão, o que aumenta a incidência de doenças pulmonares e de acidentes graves com queimaduras. Conforme o projeto, terão direito ao benefício. A proposta original previa que o valor a ser repassado, a cada dois meses, seria de 40% do preço médio do botijão. Relator do texto, o senador Marcelo Castro, elevou o percentual para o mínimo de 50%. Ainda conforme a proposta. Conforme o projeto aprovado, os recursos para o custeio do programa sairão. De acordo com cálculos feitos pelo relator, a despesa anual com o programa será de cerca de R$ 4 bilhões. Inicialmente, a proposta de Eduardo Braga previa custear o programa com o aumento da alíquota da CID incidente sobre combustíveis, mas houve resistência, porque a medida poderia provocar um aumento do preço da gasolina, que já está em patamar elevado. Considerando todos os aumentos do preço da gasolina ocorridos nos últimos meses, não seria justo com a população impor um aumento adicional da alíquota da CID incidente sobre esse combustível, declarou Castro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí